A dupla já utilizou, boi, patrinha, essa dupla se abresenta, não vai na contra, é uma busca pra passar, deixa correr, vai lá, agora aí, pra correr o boi Tem umas que tão saindo, já era, esse aqui é o último rodinho, já peguei feito e preparado, mas ninguém, bom Não, o metro descendo, acredita, vai pra faixa, leva o boi na carga Valeu, boi Já desce trabalhando, vai se apresentando, já desce o João Neto, quem vai no boi na sua vez, João Neto, quem vai na pista Delegação que representa o M transporte, vai no boi na sua vez, Daniel do Galego, quem vai ao seu lado, ele passa a volta, vai controlando É a minha seta, quem vai na pista, vai pra faixa, desce com dois, ele pega, segura o boi, tá no chão Valeu, boi Eis, olha a sequência do seu, segura o boi, o Borão, quem volta, Vitor Durek, quem tá na pista Vitor Durek, o João Neto, já desce trabalhando, se apresenta, ele vai no boi na sua vez, trabalha, vai Daniel do Galego ao seu lado Dupla que representa o M transporte, acredita, vai no boi na vez, e, pois, insistindo, dificultando, virando A dupla já desce no trabalho, se apresenta, vai no boi na sua vez, vai no boi na sua vez, vai João Neto Vai no protetor de caldo, acredita, fez a volta, vai controlando, volta agora, vem Vitor Durek chegando João Neto aqui com o M transporte, ele vai pra faixa, leva o boi na carga Valeu, boi Vai lá, Daniel, salve o Daniel do Galego João Neto descendo, trabalha a dupla, se apresenta, acredita, dupla que representa o M transporte A sua volta, vai controlando, desce pra faixa, desce João Neto O M transporte é que vai na sua representação, ele vai pra faixa, leva o boi na carga Valeu, boi Geraldo e boi, tu aspirando